É o Livinho e o Delano, então prepara Essa barra de o meu lado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano, então prepara Essa barra de o meu lado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Eu tô bem chaveado Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara É o Livinho e o Delano, então prepara Essa barra de o meu lado caiçara Porque quando eu começo elas não param Porque quando eu começo elas não param Então menina bate com a bunda na vara Então menina bate com a bunda na vara Como vai ver? Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original